Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Mari do Dica Simples trazendo aí dicas de economia. E hoje a nossa dica é um detergente glicerinado com vinagre e açúcar, feito com 200 ml de óleo usado. Simples, fácil e rápido de fazer. Feito a frio. Quer aprender a fazer essa receita? Então, bora comigo pro passo a passo. E pra nossa receita, aqui eu tenho 70 gramas de soda em escama, estou acrescentando 100 ml de água. Gente, era pra colocar o contrário, tá? Você coloca sempre a água, depois a soda por cima. Eu troquei aqui. Dá uma misturada, não aspira esses gases, porque é prejudicial à saúde, tá? Lembra de usar seus materiais de proteção e faça em local arejado, longe de criança e animais. Aí você vai dar uma misturada e vai reservar aí no cantinho e vamos passar pra outra parte da receita. Agora, gente, aqui na minha vasilha tem 200 ml de óleo. O meu é um óleo usado, tá? Mas não tem mistura de gordura animal. Foi um óleo que eu usei pra fritar batata, tá, gente? Porque se tiver mistura de gordura animal, o detergente fica com baba. Então, não pode ter mistura. E agora, gente, eu vou acrescentar 200 ml de álcool. Estou usando o etanol. Você pode usar o álcool de mercado. Tem que ser acima dos 70 para a sua receita dar certo, tá? Aí vamos misturar até obter uma mistura bem homogênea. E já vou pedindo pra vocês, deixa aí aquele joinha, que isso é muito importante pro crescimento do canal. Vocês estão esquecendo. E também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, venha fazer parte da nossa família. E ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos que eu postar. Agora, gente, nós vamos pegar a nossa soda que está dissolvida aqui. E vamos colocar aqui na nossa mistura. A nossa soda está quente porque eu acabei de dissolver. E essa receita, gente, eu vou fazer em ponto de vela, tá? Vou fazê-la a frio. Caso você queira fazer em ponto de traço, levar até formar aquela massinha, tipo uma massa de pão, né? Porque às vezes você não tem segurança de fazer em ponto de vela. É fácil, só você prestar bem atenção, não tem erro, não vou dar corte. Aí, se você quiser fazer em ponto de traço, aí você vai levar, vai misturar, até formar aquela massinha, aquela maçaroca, né? Que eu falo. Aí, você vai acrescentar 500 ml de água fervente pra dissolver. Mas, olha, você percebe que ele já começa a mudar de cor. Presta atenção. Começa a criar uma espuminha. Estamos no caminho certo, ó. Para aí, só pra vocês verem. Olha a espuminha. Muitas pessoas perguntam, Mari, quanto tempo que demora pra dar o ponto de vela? Gente, não dá pra falar. Sabe por quê? Ó, depende do óleo que você tá usando, a soda que você tá usando, a temperatura de como tá aí, como que tá aqui. Ó, já deu o ponto de vela. É quando você levanta a colher, fica agarrado na colher, ó. Mas eu vou misturar mais um pouquinho. Então, não dá pra falar. Ah, é 5 minutos, é 10 minutos, tá? Não tem como falar, meus amores. É quanto ele dá o ponto. O meu já até passou do ponto aqui, ó. Ó, levanta a colher, fica agarradinho na colher, sem cair, ó. É igual um fiozinho de vela mesmo, ó. Esse é o ponto. Agora, eu vou pegar o vinagre de álcool. Vou acrescentar aqui. Ai, que bonitinho, meus amores, que eu ganhei. Vou colocar 100 ml de vinagre de álcool, tá, meus amores? Aí, vai colocando e misturando bem. O vinagre, gente, ele é ótimo desengordurante. Ótimo, gente, de limpeza. Gente, e esse detergente de vinagre é top demais. Se você nunca fez, pode fazer, que vocês vão amar, tá? Aí, nós vamos misturar até dissolver esses gruminhos aqui. É uma receita bem fácil, com poucos ingredientes. Ó, já está quase todo dissolvido. Aí, eu vou misturar aqui até ele me dar o pontinho novamente. É bem rápido. Ainda mais que tá muito calor aqui. E aí, nessa idade de vocês, gente, tá muito calor? Porque aqui tá tenso. Ela começou a criar a matinha novamente. Agora, eu vou pegar a bacia com água. Agora, gente, aqui na minha bacia, tem 3 litros de água em temperatura ambiente. E eu vou pegar a minha mistura e vou passar pra cá. Aí, vou passando e vou misturando bem. E não tem como errar, gente. Ó, vai misturando e vocês vão percebendo. Ai, gente, isso aqui pra mim é bom demais. E você perceber que já vai virando um detergente. É tudo de bom, olha só. Você vê essa transformação? Aproveita e lava. Agora, vamos misturar bem. Olha só que lindo. E o segredo pra você ter um bom sabão, um bom detergente, é misturar bem, tá? É terapia, meus amores. Vamos fazer terapia. Agora, gente, aqui eu tenho 1 litro de água. Aqui eu tenho 150 gramas, que é um copo americano, de açúcar. Já que estamos fazendo um detergente glicerinado de açúcar e vinagre. O açúcar, gente, ele, além de entrar aqui como glicerina, que vai proteger as nossas mãos, ele vai dar um brilho incrível nas nossas vasilhas, no nosso alumínio, né? Nas nossas panelas de inox, tá? Então, vamos misturar bem. Pra gente poder acrescentar aqui no nosso detergente. Agora, vamos misturar bem. Agora, gente, aqui eu tenho mais 1 litro de água. Estou acrescentando 4 colheres de sopa de bicarbonato. O bicarbonato também é ótimo desengordurante, é bactericida, germicida, ótimo clareador. E ele ajuda a regular o pH do nosso detergente. Vamos misturar bem pra gente poder colocar aqui. Aí, vai colocando e misturando bem. Gente, desculpa aí qualquer barulho, tá? E aí, vamos misturar bem. E aí, vamos misturar bem. Agora, gente, eu vou acrescentar 1 colher de sopa de sal. O sal é ótimo conservante, espessante e ajuda também a remover gordura. Vou colocar no próprio detergente. Vamos misturar bem. Pra gente poder colocar aqui. Agora, é só misturar bem. Olha que lindo, gente, que tá. Aí, misturem bem, tá, gente? Pra não talhar, não separar. Agora, gente, eu vou acrescentar aqui, é opcional, 50 ml de multiuso. Se você tiver aí, quiser acrescentar, ou uma essência, fica a critério, tá? Eu gosto desse aqui, que ele é de limão, tem um cheirinho muito agradável. É opcional, tá, gente? Só pra deixar o detergente com cheirinho bem gostoso. Aí, eu vou colocar, vou misturar bem. Tá entrando aqui como essência. Aí, se você tiver algum aí, quiser colocar, fica a critério. E ele tá nesse formato aqui, gente. Olha só que lindo. Só que eu vou colocar um pouquinho de EDTA. E aqui, ó, eu tenho 4 gramas do EDTA. E eu vou colocar 20 ml de água pra dissolver o EDTA. E se vocês querem saber o que é o EDTA, onde eu compro, e pra que que servem, eu vou deixar linkado aqui, gente, no primeiro comentário, tá? E se vocês quiserem saber mais sobre o EDTA, eu vou deixar o link do canal da Milena, tá? Na descrição do vídeo. Aí, vocês podem ir no canal da Milena. Ela tem várias receitas, principalmente receitas grandes, né? Que ela faz acima de 50 litros, faz pra venda, essas coisas. Porque eu não faço quantidade grande, faço receita pequena. Acho que só tem uma receita minha grande aqui. Então, aí vocês, eu vou deixar, né? Pra vocês direcionarem pro canal dela. E vocês vão ver no canal dela. Ela tem uma playlist lá de receitas. E ela explica melhor. Mas eu vou deixar aqui o que é e pra que que serve. Agora, só presta atenção aqui que vocês vão ver... O que ele faz na receita, no sabão. Olha só, vocês vão ver... Ó, ele começa a mudar de cor. E é ele que dá essa transparência linda que dá no detergente. E só 4 gramas, gente. Aqui eu tenho 5 litros e meio de detergente. Então, se você comprar 500 gramas, olha só o pouquinho que você vai usar. Pra fazer 5 litros e meio. Agora, vamos misturar bem. E eu fico apaixonada com o resultado. Aí, mistura bem. Olha só, a transparência que você já começa a ver a colher lá no fundo. Aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês como que ele tá. Olha só, gente. A transparência dele, olha. Fica idêntico ao detergente industrial. Eu vou deixar ele no descanso. E depois eu volto pra gente finalizar a receita, tá? Aqui, meus amores, depois de 10 horas que eu deixei o detergente descansando, aí eu vim trazer o resultado pra vocês verem. Olha a transparência. E olha que lindo. Ele tá igual o mel. E agora eu vou colocar nas garrafas e fazer o teste pra vocês. Aqui, gente, eu acelerei o vídeo. Olha a transparência desse detergente. E agora eu vou colocar nas garrafas. E rende bastante, né, gente? E agora eu vou colocar nas garrafas. um pouquinho do detergente tô aqui com a minha vasilha né de fazer chá olha a situação olha a situação dela gente deixa um pouquinho aqui ó o bom bril tá aqui vou pegar um pouquinho de água aí vou acelerar o vídeo aqui minha buchinha que não tem nada gente é um detergente que tá espumando muito e lembrando só uma coisa gente eu coloquei quatro colheres de bicarbonato o meu não baixou o ph ele tá alcalino eu não sei de vocês então eu vou ter que aguardar ou colocar mais uma colher de bicarbonato como eu tô sem o bicarbonato então vocês podem colocar cinco colher ou esperar mais uma semana tá pra vocês poderem usar apesar que eu lavei essa vasilha que eu não tive reação nenhuma fiquei com a mão normal né eu não tenho problema com soda o que geralmente para uma receita que eu faço com 200 ml de óleo eu coloco é de cinco é de quatro a cinco colheres de bicarbonato tá então vocês colocam aí cinco colheres porque eu não posso colocar muito mais de cinco ou seis porque que isso não talha o que é mais o tempo é mais a temperatura que é mais fria apesar que tá muito calor né mas também talha deixa eu enxágua ali e olha gente o resultado então um detergente que vai limpar tirar gordura e vai dar brilho aí nas suas vasilhas e essa é a nossa dica de hoje eu espero que vocês tenham gostado tivemos um rendimento de cinco litros e meio se você gostou curte comente compartilhe e me segue para mais dicas beijos e até o próximo até o próximo e aí e aí e